Ai, vir pro canil real, gente, é uma loucura. Você vem, se apaixona, você não sabe qual levar, cada um mais bonito que o outro. Olha essa carinha fofa, esse aqui é o... Os pits alemão. Ele é lindo, gente, super novinho, e você que quer, olha a carinha dele. Não é lindo? É lindo o canil real, sempre oferecendo o melhor pra você, com um preço legal, cuidando do seu cãozinho, que é muito importante. A questão de saúde, vacinação, tudo isso, vocês se preocupam muito, né? Isso, o canil, antes da pessoa retirar o cachorrinho, vai com toda essa assistência, né? Então não precisa se preocupar. Antes de sair. Cruzamento, linhagem, também vocês se preocupam com isso, né? Pra não dar problema. Isso é muito sério, viu, gente? Muitos casos que a gente ouve de o cão agrediu a criança, o dono dele, toma cuidado, vê linhagem, essas coisas, isso é muito importante. E aqui eles se preocupam muito com isso. E a gente vai falar de preço e também falar do enxovalzinho do seu cão, né? Inclusive o Zé Luiz tá aquele que desenvolve o enxoval do cão. E a gente vai falar de pet dreams. Então você que quer, quando você compra o seu cão aqui, você vai levar o pet dreams de presente, né? Isso, vai levar a cama, vai ganhar a cobertura, o edredom também. O edredom também de presente. Agora, se você já tem o cão e quer comprar a parte, pode vir pra cá. Começa demonstrando como é que funciona. Olha, tem uma cama bem prática pra poder lavar, ela vai ser muito bonita. Você pode tirar. Então, ó, legal. Você lava, pode estar mudando também de cor, né? Separadamente, mais tampa isso. Legal. Aqui tem uma cama que se chama cama dreams, tá? Que é um sofá, na realidade, e ele vira uma cama. Ele vai demonstrar pra gente. Olha só que beleza, gente. Vira uma cama. Olha que carinho. Aí você pega o seu bobozinho bonitinho, não precisa latir, não precisa ficar com chumes não, hein? E ele vai dormir. Também tem uma caminha pra você. Tem pet dreams pra você também. Viu? Agora vamos falar preço. Vamos lá. Yorkshire, vamos lá. Macho, R$1.500. Fêmea, R$2.000. R$2.000. Agora a gente tem Lhasa Apso, esse bravinho aqui, ó. Olha lá. Olha lá pro tio. Dap, 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 dap. Lhasa Apso. Olha, olha, Luiz. R$800, o macho e R$800 a fêmea. Tá bom, é uma graça também. E vamos falar do Sharpey. Cadê o Sharpey? Sharpey, tá lá embaixo. E o gadinho, tá lá. Quanto tá saindo o Sharpey? Tá saindo R$1.000, o macho e R$1.200 a fêmea. É Chau-chau, né? Isso. Chau-chau. Cadê Chau-chau? Parece um urso. Olha que lindo, gente. Tem o marronzinho também. Quanto? Tá saindo R$1.500, o macho e R$2.000 a fêmea. Tem mais o Lhasa Apso, já falei. O Akshari, Chau-chau, Sharpey. E tem um outro que a gente quer... O Mastiff também. O Mastiff, o Mastiff tá no colo dele. Olha que lindo. Quanto tá saindo o macho? Tá R$600, o macho e R$1.500 a fêmea. Você viu? Comprou, ganha a Pet Dreams, ganha o Edredon e ganha o cobertor também. Agora, se você quiser comprar... Já tem o cãozinho que quer comprar a Pet Dreams, pode ligar aqui que você vai saber de preço. Tá bom? Olha lá, ele engasgou. De segunda a segunda, das 8 às 18 horas, você vai ligar 0800-109-220. É o telefone de Canil Real. Ofereça esse presente maravilhoso pro seu filho. Presentei você, a pessoa que você ama, com um cãozinho lindo. Canil Real.